É tradicional, né? Esse encontro das meninas é tradicional, esse coquetel com apresentação e já vale hoje a primeira avaliação do corpo de jurado. Nós temos um corpo de jurados hoje e um corpo de jurado no próximo sábado, que é o concurso no ginásio. Hoje o concurso aqui, a apresentação das meninas tem peso 2 e no sábado terá peso 8. Então, nós temos 19 candidatas distribuídas em 5 categorias, mirim, infantil, tim, juvenil e adulta. E a gente está muito feliz, eu sou uma apaixonada por carnaval, eu amo carnaval. E eu sou oriunda de escola de samba e hoje quando eu vejo duas escolas de samba participando do concurso Rainha do Carnaval, me enche de esperança que não terminou o carnaval em Santa Maria, né? Ou na noite de hoje, pode esperar o melhor possível, porque hoje as meninas vêm porque o traje é liberado. Então elas vêm assim, meio fantasia, né? Quase semi-fantasia elas, né? No ginásio o traje é padrão, as adultas são de maiô, as outras categorias são biquíni. Então aí já... mas nós achamos uma forma esse ano de dar um toquezinho carnavalesco. Elas vão ter um arranjinho no cabelo, né? Que é pra dar esse toque bacana assim de carnaval e encher esse povo de alegria, né? Eu acho que é por aí o caminho. Muito obrigado. Parabéns pela festa. Primeiro é uma honra prestigiar esse grande evento, né? Aqui em Santa Maria, cidade de cultura. Nós fizemos parte desse corpo de jurados, né? Acima de tudo, harmonia, simpatia, tudo isso que traz junto da essência do carnaval. Nós temos diferentes categorias também, faixas etárias, né? Então cada faixa etária também tem ali uma avaliação diferente, por óbvio, né? Tem as meninas ali mais adolescentes, também as adultas. Então, de uma forma bem respeitosa no sentido da faixa etária, né? Avaliando ali todo o contexto do enredo, de tudo o que elas vão apresentar, né? Nessa harmonia junto aí ao carnaval, junto ao samba. Eu venho me ensaiando há mais de ano. E com academia, dieta, treino. Agora nos últimos dias ficou mais... A gente foi ensaiando com maior frequência. Sim, todas as candidatas são muito lindas. E eu acredito que todas são muito bem preparadas, assim como eu. Sim, primeira vez que eu participo do carnaval de Santa Maria. O ano passado eu participei do concurso do estado. E esse ano eu vim para o concurso da cidade. Eu me preparei, assim, cerca de um mês, mais ou menos. Eu vim me preparando para... Que eu vim, sim, para ganhar, né? Não... Então a gente tem um grande preparo, assim, produção, samba, coreografia. O bloco me abraçou de coração esse ano. Bom, eu estou representando o Clube dos Atiradores Santa Mariense. Para mim é uma grande... Grande saudade poder estar aqui hoje. Estou muito ansiosa, pois é a primeira vez. Mas acredito que vai ser muito especial. E acredito que eu vou dar o melhor que eu puder. Bastante corrida para ter fôlego. E bastante ensaio. Samba, samba, samba. Samba, 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 samba